E entra, né? Vou gravar um vídeo aqui, só pra ver até... Peraí. Vou gravar um vídeo só pra ver quantos que vai o vídeo. Vamos ver se o... Se o Homem-Elete... O Homem-Elete conseguir passar pelo menos 10 minutos. Aí eu vou conseguir fazer a saga, tipo... Com você. Ó, tô plantando aqui uma frutinha. Plantei uma frutinha. Com minha? Galera, tomando a primeira episódio da saga aqui no gráfico, tá? Acho que é você ali, ó. É, é você que você tá com o peitoral de ferro. Parece que você tá entrando agora. E não que faz tempo que você entrou. Oxi. Nossa. Então, gente, isso aqui é a saga do gráfico. Nossa, esse aqui é o primeiro episódio. Nós já estamos equipados porque eu esqueci de gravar. Tá? Esse aqui é o primeiro episódio. Aqui tô com o Miguel. Talvez esse vídeo não seja postado, mas tá bom, né? Vambora, só bora. É. Calma aí. O Miguel, que bonitinho. Olha aqui o Miguel. Olha, gente, tem um print aí na cara dele. Olha aqui, ó. Uma terra na mão. Tá aí, ó. Pronto. Eu já tinha item, mas tá bom. Mas aí eu posso deixar pra depois. Ele saiu, entrou da calça. O amigo seu. Ele saiu. Calma aí. Deixa eu perguntar. Você tem vergonha? Perguntei se ele tem vergonha. Eu vou ficar nessa casinha aqui. Eu vou botar... Eu tinha uma praca que eu achei no baú lá. Inclusive. Vou botar o nome aqui. O que será que ele vai falar, hein? Será que ele vai arrumar desculpa? Falando que tipo, ah, não dá. Porque eu estou em momentos... Né? Momentos muito legais de atender. Ou será que ele vai falar que ele tem vergonha? Isso aí, pô. Eu vou marcar isso novamente. Isso ao próximo capítulo. Chapolin saiu. Chapolin. Tá amanhecendo. Pô, tu vai querer ficar aqui. Ah, porque eu não tenho outro livro aqui. Cadê os carvão? Tá esquentando? Já esquentou todos os ferros. Meu, é 24. É 24 carvão mesmo, meu. Não, pega aí. Cadê o cara aqui? Eu vou ter que roubar os carvão por uns momentos. Vou usar a madeira, por enquanto. É porque tu não sabe o que vai acontecer aí, pô. Eu vou colocar um barulho pra nós. Eu pus aqui, ó. Ferro pra assar, beleza? Ele não me responde se não tem vergonha. Ele disse que ele não tem. Será que esse aqui não? As equipes pareceu aquele de dinheiro que troca tijolo. Tá, ele é o de tijolo. Eu queria ter quantos que o vídeo do Omelete vai ser gravado, pô. Porque senão eu vou ficar puto, pô. Ele disse que ele vai entrar na cal. Pô, eu já consegui um dia gravar o vídeo do Live do Omelete pro YouTube. Mas agora eu não tô conseguindo mais. Bugou, meu. Não consigo conseguir. Então, vamos lá. Tô esperando ele entrar aqui na cal. Ele disse que ele não tem vergonha. Vamos ver se é verdade. Você tá conseguindo me escutar, né? Tô, tô conseguindo. Ah, porque se você não tiver mais que conseguir me escutar, a galera do vídeo também não vai conseguir escutar. Temos, Gustavo, 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 Gustavo. E você tem o nosso primeiro acholote. Verdade. Ele tá lutando com o bicho. Eu não vou deixar matar. Eu não vou deixar matar o acholote. Matou o acholote! Meu, ele tá envenenado. O acholote tá leitado. Ajuda aqui. Ajuda aqui, meu Deus. O acholote tá desmaiado. O acholote tá desmaiado, meu. Calma, calma. Ele tá se regenerando. Morreu! Morreu não, ele tá vivo. Não, ele tá vivo. Que susto. Ele entrou, ele entrou. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. O Agri Pão entrou. O Agri... O Agri Pão entrou. Boa. Ai, 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 ai. Tô vivo, ai, 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 ai. Tô vivo. Tô vivo. Tô vivo. É, Agri, de boa? Ó, uma pergunta. Tô é aquele cara... Tu é aquele cara do vídeo do Miguel lá? Que tu falou na live dele? Sim. Entendi, pô. Sou amigo dele. Eu sou, tipo... Eu tô acompanhando a série dele. Ô, Gustavo, o acholote, ele tá bem, né? Que eu preciso... Eu vou... A gente vai ter o nosso primeiro mascotezinho, né? Acholote rosa. Bonitinho. Queria que eu fosse o rosto. Tipo, pô, eu... Eu tô, tipo, jogando o Miguel num desbagulho aqui na nova saga Minecraft dele, né? Porque... Eu tô gravando aqui, mas aqui é o primeiro episódio, pô. Eu vou gravar esse episódio aqui no mundo do Miguel. Aí... O afogado vai... Depois que eu terminar, eu vou fazendo o meu... Vem, 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 vem. Não tenta peitar o afogado, não. Você não tem nem corpo. Eu não tenho... Esses bichos não tem nem tamanho pra tentar enfrentar um afogado. Conseguimos o nosso primeiro pet. Que é um acholote rosa. Olha só que surtudo que nós somos. Ele está aqui comigo, o nosso acholote. É mais complicado achar o acholote. O azul é o mais raro. Mas eu acho que não é tão complicado, assim, de conseguir... Ah, mas tu disse que o acholote... O acholote azul... Saiu não. Ô, Miguel, por favor. Sempre quando você ia abrir teu mapa... É... Ah, pô. Não, 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 não. Não, não, não. Eu ia te falar quando eu tô abrindo teu mapa pra me esperar entrar. Mas aí eu tenho escola. Aí não vai dar, porque eu chego muito tarde. Eu chego a que hora? Eu... Eu chego... Ah, eu chego 5h20. Ah, 5h20 é cedo. 5h20, mano. Eu estou na escola ainda. Ah, então tá bom. Então... Eu vou pra escola. Você vai ter escola na segunda-feira. Tu vai ter escola na segunda-feira, né? Não. Eu tive essa semana. Eu tive essa semana, mas... Até mês que vem. Tipo, gente... Ele vai ficar... Tipo... O mundo é dele. Então, eu já tô equipado aqui. Então eu vou gravar a saga nesse mundo aqui mesmo. Mas aí, quando eu terminar tudo aqui, eu vou gravar no meu. Tá? Mas essa daqui vai ser uma longa saga. Meu objetivo é fazer o apartado do... Do... Do nether. Tu quer fazer aqui? Tu tá com as obsidians? Que eu vou achar umas fix... Félix, né? E o ferro. Meu mãe tá muito travado. Meu, eu tô com medo de aquele vídeo de ter morrido. O lugar que ele sempre fica é aqui. Mas ele não tá aqui. Ai. 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 É o fogo. Tá apoiando pra as frutas. Eu nem vi a frutinha. Então. Nós temos que conseguir o sílex. Achei o... O cascalho. Susto. Eu pensei que tu tava falando do... Do carro que eu tô tentando achar. Achei. Achei. O village, ele tá andando por aqui, véi. Acabei de ver ele correndo aqui, enfiando dentro de uma casa. Peraí. O que diz que tem um ferro? Deu. Ô, Gustavo. Já consegui aqui, ó. O sílex. Cadê o village boy? Deixa eu tentar achar ele. Que eu não preciso muito dele. Eu vou mais rápido. Faz o seguinte. Enquanto você procura ele, me dá aí o... Pô, eu não subi aqui em cima, hein? Eu não subi aqui em cima. Eu não subi aqui em cima. Eu não subi aqui em cima, mas eu não subi aqui em cima, entendeu? Mas daí... O que é? As obsidias? E o ferro pra gente... Pra fazer o portal? Se você tiver, né? Pô, não acho que... Eu não sei se vai... Não, tá aí. Tá aí o ferro. Não sei se vai fazer certinho o portal, não. Pode deixar o portal sem precisar. Careta de diamante. Pô, não precisa deixar o... Não precisa deixar o portal certinho, tá? Pode deixar daquele jeito, tá? Porque ninguém se sabe. Daí se vai dar certo. Então, deixa eu... Deixa eu economizar. Aqui, ó. Bonitinho, o portal bonitinho, fofinho, ó. Ai, ficou bonito pra ela. Aê, moleque! Vamos lá pro Nether. Também vou. Bora, bora, gente. Bora, bora. Bastão, bastão. Bastão, bastão. Bastão, bastão. Montanha. Não, montanha, não. É aquele bagulho lá que tem os bagulhos do... Isso mesmo que eu queria, meu Deus. Isso mesmo. Eu quero isso. Isso aqui eu vou trocar com os... Meu, pegaram tudo do meu. Quem pegou aí, pô? Nossa, tava quebando o bagulho... Vocês pularam e pegaram tudo. Calma, é que eu vou... Peraí, eu vou... Tá, tá, tá. Eu tenho um cinto aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, galera. Eu vou morrer. Eu vou virar espetíu. Eu vou virar júrasco. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, morri. Você deixou eu manter o inventário, né? Ou... Não. Ai, 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 não. Morra, 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 morra. Eu tô aqui pegando madeira do Né, 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 do Né. Então, Gustavo, Gustavo, eu acho que eu tô ficando maluco. Eu acabei de ver um villard que ele vende espada de diamante cantada, só que, tipo, foi por um segundo que eu vi ele, depois ele sumiu. Eu acho que eu tô ficando maluco. Boa. Meu, vou lutar com esse bichinho aqui. Galera, o villard tá vindo aqui pro Né, do Né, do Né, do Né. Aqui, você tá falando, Mi? Aqui. Eu mesmo que tu tem que acertar. Vai. Mas tá muito rápido a baladeira. Ninguém novo vai ser bicho. Esse bicho. Chato. Ninguém acha. Nossa, tem dois. Certa de mim. Seu vagabundo. Pega isso, eu pego esse. Eu tô de boa aqui quebramos os bagulhos. Ó, a gente vê isso daqui, ó. Chega. Ó, aqui. Aqui, tô um, seis, dois, vem aqui. Um, seis, dois, vem aqui, ó. Ô, este... Ô, a... Você tem isso aqui? Você tá falando pra mim? Você teve vista? Os bagulhos aqui quebram o meu bagulho. Eu tenho. Aqui, tá. Aí, aí, aí. Eu vou ficar quitando os bagulhos pra nós. Pra nós trocar com os bichinhos. Depois... Ai! Depois eu vou conferir se o áudio tá saindo aqui dos vídeos. Se não tiver saindo, a gente vai ter que gravar só com a gente conversando mesmo. Ou a gente faz ao vivo. Ou a gente faz ao vivo. Tem mais batendo em mim? Tem mais batendo em mim? Tem mais batendo em mim? Eu tirei mais quinze pepita. Pronto. Mais de eu... Oito ogos. Pronto. Tô com oito ogos. E agora, vamos fazer com esses bagulhos. Vamos lá, comigo? Depois eu vou usar esse capacete. Depois eu vou fazer o capacete. Aí eu não sei... Ah, é verdade. Vamos ter que achar ferro, pô. Eu tô sem ferro. Nós usamos ferro pro Sirix. Gente! Ô, gente! O que que esse outro portal tá fazendo aqui? Tem dois portais, galera. Ai, eu tô... Cadê a espada encantada? Vamos lá. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! O que é que é isso? Se eu ficar preso do nero, eu já era. Se eu ficar preso do nero, eu já era. Se eu ficar preso do nero, eu já era. Dorme aí! Dorme! Dorme, Agripro! Vai dormir vocês dois! Vai dormir vocês dois, que eu vou continuar mineirando o quarto. Vagabundo! Chato! Mano! Se fosse por mim, o Caixa já estaria fora do Minecraft há muito tempo. Meu, vai dar 15 minutos o vídeo. O meu já deu 14, né? Vou encerrar e vou começar a gravar um atrás do outro. Vou começar a gravar um atrás do outro. Chato! Vamos lá! Galeras aí, por vídeo, vão entrar no Nether. Eu vou gravar outro já, porra, ok? Ok, obrigada. Agora eu saí, teve que sair e interromper a gravação. Agora eu tenho que editar e não tem que salvar. Eu não sei por que não tem que salvar. Eu não tenho que salvar. Filho da... Mano, mano... Saiu o vídeo! O áudio saiu, meu Deus! Que felicidade, o áudio saiu! Saiu? 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 Nossa! Sério mesmo? Meu, que felicidade! Saiu! Saiu! Mas agora eu preciso fazer um bagulho aqui. Eu vou ter que salvar o vídeo, mas eu não sei como que salva sem que você tenha que estar. Ô, galera, vamos dormir, que eu acho que a gente tá necessitando, sabe? De uma soneca. O Vila... Se eu gravar, ele não salvou o pouquinho. Ô, Gustavo, o Vila derrubou a sua cama. Ah, mentira. Por favor, desconectou. Ó, eu vou salvar, hein? Ó, nós sugerimos que você manter o vídeo em até 5 minutos para melhorar a experiência. Viu? 5 a porra dos 5 minutos, mas eu vou salvar. Se não salvar nos 5 minutos, vou ficar muito putz, porque o vídeo tava muito top. Eu vou salvar, hein? Vamos ver até quantos que vai demorar pra salvar. Tá salvando, moleque. Respeita. Tá salvando. Que experiência, pô? Eu edito, meu vídeo, vai ficar muito melhor do que o vídeo da internet. E avisando, esses vídeos aí, eu não vou postar direto no YouTube. Eu vou juntar eles e vou postar depois de uma vez. Depois eu vou juntar eles no Capitube. Então, apresenta aí. Você vai fazer o que passa? Só pra editar a demora 5 minutos. Vai editar um vídeo. Então, rezão aí. E ainda tá... O vídeo tá mandando. O vídeo tá sendo enviado. E pagou 20%. Meu, não fala isso. Sim. Pagou 20%. O meu celular é muito fraco. O meu é bom pra editar. E eu já tinha falado da marca. Eu não vou ficar falando da marca. Então, o celular é bom. Bom, o meu é mais ou menos. É mais ou menos, sabe? Ele é bom pra tal coisa, mas não é muito bom pra outras. Compreende? Pra jogar ele é muito bom. Compreende. 20%. O bagulho tá 20%. Você vai carregar. Eu vou perguntar aqui pra galera que criou esse vagabundo do Guest. Vocês querem quanto pra remover esse bicho do jogo? Bicho insuportável. Que bicho chata. Ele não morre mais com a própria bola de fogo. Ah, raposa aqui. Ah, raposa encontrar. Eu juro, eu pensei que vocês tinham encontrado. Um acholote rato. Agora, quando falou raposa, tá, tá. É. Foi iludido, hein? Que pena. Coisa triste. Esse que é um acholote, eu sei que é um acholote. Mas é. A raposa também não tem. É, a raposa... Ó, o meu mob favorito da 1.17, em questão de fofura, eu não sei, viu? São tantos, tem o acholote, tem a raposa... Eu falei raposa pra ser removida. Porque, tipo, eu tenho uma raposa, mas eu... Tipo, o acholote de todo mundo, a maioria da galera gosta. Então, tipo, eu ia ficar muito triste. Qualquer um dos dois que sair, você ia ficar muito triste, pô. Pô, não tá carregando. Não tá salvando o vídeo. Não tá salvando o vídeo. Eu sei lá, eu não sei por que não tá salvando o vídeo. O que é o que é o que eu chamo é a raposa? Eu tô brabo, hein? Não sei por que não tá salvando. Relaxa, relaxa. O buraco, relaxa, você tem isso. Ela consegue comida pra você. Mata as galinhas. Achei um portal em ruínas. Ele não tá aceso, mas é um portal em ruínas. Pode ter ouro aqui. Ele tem ali. Deixa eu ver. Pega um bloco de ouro aí. Picareta de ouro encantada com fortuna. E um bloquinho de ouro. Conseguimos um bloco de ouro, galera. Aí, moleque. O primeiro bloquinho de ouro da série todinha. Meu, não tá indo. O que eu faço? Que o vídeo não tá sendo postado. Não tá postado. É uma série? É, é uma série. Que nem a sua. Mãe. Nossa. Ó, quem puder vir aqui pro nele. Vim nas coordenadas. Menos 13, 50, 167. Eu achei um bastião. Tô brincando. Achei os porcos. Morri. Tô triste. Boa trabalheira. Fiquei andando por quilômetros, quilômetros. Eu fui morto por um porco. Ó, tá escrito aqui. Ó, vou mostrar. Vou falar pra vocês. O modo de gravação constante. É o lugar de salvar o vídeo automaticamente. Você pode... Ih, não tá vindo. O vídeo não tá assistindo. Nossa, o que aconteceu? Nossa. Ah, meu Deus. Me ajuda, senhor. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô muito rápido. Eu tô preso. Eu tô preso. Eu tô preso. Consegui achar quem eu queria. Achei aqueles porcos lá. Sabe? Os que troca. Consegui encontrar eles. É, eu sei. Não sei, eu sei. Ótimo. Tem um guest aqui. Pô, eu não bugava vídeo. Não tem jeito. Não tem um aplicativo, pô. Não tô conseguindo. Onde é o Deadly? Sinistro. O único check que eu ia conseguir gravar a saga é no lugar de transmitir. Mas tem dois portais. Mas não tá encontrado. Tem dois portais. Tem dois portais. É. Não, 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 não. Não, não. Su, eu acho que eu quero ser destruído por pau. Porque é destruído. Ah, não. Ah, não. O que eu tava por fora? Filhos da... Da mãe? É, filhos da mãe. Ó, tão invadindo o Ogre Pro aqui. Ó, Ogre. Ó os bichos aqui invadindo nós. Eles tapam no fogo nem tudo aqui, ó. Nossa. Bicho burro. Meu Deus do céu. Que bicho burro. Nossa. Nossa. Ó, Ogre Pro e Gustavo. Vem aqui conferir a burrice de um mob aqui do Minecraft. Quem que tava com o pack de oga aí? Alguém podia vir pra estar aqui. Eu vou lá tornar com ele. Eu vejo que é um villager. Olha. É o seguinte. Que isso? Que que é bracos? É quartos. É pra fazer quartos. Tá. Eu só guardei aí, porque eu vou ir lá pro neto. Foi mal. Foi mal. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Não, é que tinha o Magma Cube. Aí ele foi vir aqui me bater. E ó, que que ele fez. Ele pulou pro portal de volta. Ele voltou pra terra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô pegando fogo. É porque eu ganhei. Não, não, não. Não, não. Eu tô cair na água. Que monte de bola. Que foda. Eu já até sei quem foi. Eu já até sei quem foi. Eu já até sei. É sério. Por que tem noz por tal? Fui eu. Não sei. Eu tava aí e aí o Gasta atirou. O Gasta atirou. Vai entrar de novo, hein? Mas tem muita lava. Tipo, aí. Ô, galera. Aí, nesse lugar onde tá o início, é tipo um vale. Um vale da morte. Se você tentar entrar aí, você morre. E nem o Gustavo fez. Ele foi aí e morreu também. Eu tô viva aqui. Eu tô com um escudo aqui. Ó, tô, tô, tô. Olha que ilumina. Um gato no mar. Que ironia. É vale da morte, mas eu entrei no vale da morte. Tá pegando fogo aqui. Eu entrei. O Gasta tá com um mampanho aí. Por eu. Morri. Tô nem aí se eu morrer mesmo. Tipo, só de que ele botou o mampanho inventário. Eu vou lá longeão do Nether e vou ver se eu acho algum bagulho. Aí. Que coisa boa, né? Merda. Eu não preciso nem de comida, porque a gente tá morrendo tanto. Puts, nossa, eu nem notei. Que já tem meia hora que eu estou gravando. Vocês acreditam? Eu não preciso nem de comida. Ó, vou fazer uma live. Fiz umas botinhas aqui de ouro, que é pra mim me proporcionar o piglin. Já vou, mãe. É, melhor. Eu jogo e não pega... Não pode deixar o gato morrer. Depois, quando eu terminar esse último episodinhozinho aqui de hoje, eu vou ir lá no YouTube e vou pesquisar uma farm de ferro pra... Se não acredita. De celular. Júlio, eu não sabia disso. Se você usar papel e pólvora dá pra fazer fogos artifícios. Eu não sabia disso. Não sabia. Não sabia. Vou falar a verdade, porque eu não sabia. Eu nem sabia se dá pra fazer fogos artifícios. Eu tinha uma farm exatamente desses itens. É, mesmo. É. Olha. Nós vamos poder fazer bastante coisa aqui, pô. Tem um item interessante aqui, trocando com os carinhas. Conseguiu obsidian. É, casca... Mas, pô, eu não sei o que eu disse. Eu não sei o que eu disse. Obsidian gritante. Você não deu para um enderpeel? Não deu para um enderpeel. É que é bem raro. É... Se eu não me engano, se eu não me engano, não que eu sou o próprio aí das coitadas aí de Minecraft. Se eu não me engano, é 15% de chance deles dar enderpeel. Filho da puta. Gueste engraçado. Nossa, eu falei palavrão. Sim. Não pode. Não pode. O que é gravando? Eu vou morrer. Tô indo, mãe. Calma. Nossa. E agora? Olha isso. Agora eu não sei o que eu falei. Eu falei para o outro. Agora ficou muito bom. Agora eu vou te dar uma... Ah, velho. Vai para merda. Nossa. Não dá para jogar com esses bichos. Esses machos. Galera, olha o que eu consegui de bom. Olha só. O obsidian. O obsidian gritante. É um bloco bem bonito. Mas onde você estava, onde você estava trocando? Onde você estava trocando? Você acha que é o obsidian? Olha que linda. Ela é linda, não é? É, tem que decorar ela com um portal. É, mas quem que vai querer essas obsidian? Ah, eu não vou. Nem eu. Nem olha para a minha cara. Eu não vou... Eu estou no nether. Eu estou no nether. Quase que eu vou falar. Quase, 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 quase. Quase. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu vou gravar três vídeos por dia, né? Aqui dessa série. O último vídeo vai ter meia hora. Nossa. Eu achei os bichos que trocam as coisas, mas eu estou morrendo por eles. Eu estou com a botinha de ouro. Estou bem seguro. Eu vou comer. Daqui a pouco eu volto jogar, tá? Eu vou comer. Meu Deus. O nome da série? O nome da série? Eu não sei ainda. Estou indeciso. Faz duas barras. Duas barras. Corre, sai da game table. Que ódio. Eu não estou em drama. Nossa, que sorte. Tinha um creeper bem atrás de você. Nossa. Você põe no portal bem na hora que ele explodir. Nossa. Muita sorte. Isso é muito sortudo, velho. Hã? Isso é muito sortudo. É. Mas só é sortudo mesmo encontrar o portal do fim completo. Isso vai ser meio complicado, mas eu vou tentar também. Olha, só não pode fazer o seguinte. Encontrar o portal, aí acender ele. E depois só fingir que você encontrou ele com todos os negócios, né? Isso não pode. É. É. Mas não conta. Nossa. Conseguiu um. Peroa. O cara me deu couro. Ele vai me matar. Estou bravo. Olha, na sua lista de 5 mobs que você odeia no Minecraft, quais são? Primeiro, Ghast. Vagabundo. Sim. O Ghast está em terceiro. E quem vem depois ou antes? Oh, quem vem antes dele? Quem vem antes? Quem vem antes? Nossa. Oh, que bicho chato. Quase nasceu com a bola. O outro é o Creeper. O Clíper está na lista de todos, né? É. Vagabundo! Estou no portal, eu estou rindo! Vagabundo. Esse maldito, estou no portal, velho. Putz, e o pior é que eu estou longe. Não tem como eu assinar, eu estou longe. Ele está na lista de todos. Ele está no portal do lado de casa. Os pau. Saia disso, filho da mãe. Saia. Bicho chato. Nossa senhora, apareci. Não, não dá, velho. Mob chato. Não dá Esse aqui é o recorde mundial Quem no mundo que já morreu tanto assim pra um guache? Quem? Eu tô bravo Nossa senhora Se aparecer guache aqui eu vou pra cima dele Tô nem aí Já matei o primeiro Vem, 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 vem Vem medroso, 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 cagão Matei os dois E esse que eu tinha aqui Sai! Olha aqui, ó O segundo mob da minha lista aqui Se esmaga uma cube aqui Ai, o primeiro O primeiro é o afogado Tô mais rodei Na minha vida Principalmente Oh, principalmente quando ele tá com tridente É Com certeza não Que bicho Que bicho é insuportável com tridente Pô, sai daqui Mas Vai de novo É impossível Não dá Que mob chato Ah não Ah não Já acabou Tá O que que ele Já tem quantos minutos Já tem quantos minutos O que? Eu me perdi muito bem Ai, eu perdi 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 Gravação Gravação Como assim? O que que você diz? Filho da... Olha Em terceiro lugar Depois do Gresh e do Magma Cube Vem Aquele guardião Lá do templo Do mar Sabe? Eu sei, eu sei Nossa Gente Sem poder pegar bloco Bichinho chato Véi É muito chato Eu só vou lá Pra não conseguir Aqueles blocos de ouro E As lanternas do mar As esponjas Eu nem me interesso Tanto Assim Pelas esponjas Ela é boa Pra quando você quer Tipo Você quer secar Um laguinho Ela é boa Pra isso Mas Tem seus poréns Também, né? Que você tem que ficar Coisando ela Colocando ela Na fornalha Pra poder Secar ela É mó chato Vagabundo Sai Você não vai roubar Eu não Tá mentira Tudo cheio de fogo Tudo cheio Tudo cheio Tudo cheio De fogo Estourou tudo aqui Esses Gresh Estão estourando É tudo Tudo cheio de fogo Nossa Agora pensa Agora você pensa Esses Gash Merda Esses Gash No mundo normal Que eles Tipo Eles nascessem No mundo normal Nossa Então vou encerrar Então vou encerrar aqui Beleza? Tchau 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 Tchau